Mas Jesus está dizendo, quando o espírito imundo sai do... Ô irmão, olha para mim aqui, esse espírito véi que Jesus está falando, imundo, quantos de vocês na hora que topavam numa pedra, se lembra da tua boca que era tão imoral? Era ou não era? A tua boca véia imoral, na hora que alguém fazia uma raiva, tu chamava todo tipo de diabo do inferno? Era ou não era? E além disso a boca véia suja, a vida véia imunda, a casa só fedendo a fumo, só fedendo a cachaça, até o meninozinho pequeno já chamava desgraça, mas Jesus entrou na tua casa, pôs o novo cântico na tua boca. Aleluia! Há um teólogo que diz, e eu não vou ler, mas ele vai colocando aí, Isaías 13, 21, Apocalipse 18, 2, Mateus 4, 1, Olha o que diz a Bíblia, e Jesus cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito aonde? E aonde era que o diabo estava? No deserto. Eu li um teólogo que diz que o diabo sente tristeza, porque ele não tem aonde alojar as coisas dele. Porque o diabo foi expulso da glória dele. Espíritos que agora não estão mais na presença de Deus. Eles querem uma casa. Marcos capítulo 5, quando aqueles demônios, uma legião, diz para Jesus, o que temos nós contigo? Jesus disse, acabou. Eles disseram, mas não é chegada nossa? Eles queriam pelo menos uma casa para morar. Qual era a casa que eles queriam ali? Eles queriam os porcos. O diabo gosta de coisa suja. O pessoal acha feio crente adorar, e acha até feio crente falar a língua estranha. Mas não acha feio alguém pegar um bode, e cortar e beber o sangue do bode. Vocês podem achar feio o tanto que quiserem. Mas o sangue que nós temos é o sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus. Só quem é lavado, só quem é lavado por este sangue. Oh, aleluia. As coisas do diabo, pastor Douglas, é na escondida. É só de madrugada. É só em cemitério. Olha aí Isaías. E quando o Espírito, bota lá, 13, 21, e depois você pode colocar Apocalipse 18, verso 2. Ou seja, havia uma tradição que dizia que os Espíritos não tem para onde ir. Então eles habitam nos lugares sombrios, nos lugares das trevas. E vocês podem observar que todo cineasta, quando faz filme, que tem um bocado de crente aí. Um dia desse, um irmão disse para mim que gostava de filme, era de terror. Oh vida desgraçada, irmão. Uma pessoa que gosta de ver um filme, a pessoa bebendo sangue do outro. Mordendo o outro, comendo a carne do outro. Que coisa horrível. É por isso que tem menino aí que está aprendendo a matar cedo. Porque eles estão aprendendo com as coisas do inferno. Mas na terra tem uma agência de Deus, que só mexe com as coisas da luz. Mas aí observem bem. Aí talvez você pergunte, pastor Osiel, e o que o senhor quer falar com isso? Esses Espíritos que andam pelos lugares desérticos, desabitáveis, áridos. Eles estão procurando em que eles possam entrar. Ouçam bem, igreja. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Por que que Jesus fez essa citação, no meio de um texto, falando para uma geração? Jesus se zangou aqui. Porque eles disseram que aquilo que Jesus expulsou. Jesus estava ligando esse episódio com o verso 22. Coloca o 22, do mesmo texto. Jesus tinha acabado de expulsar um demônio. É lá do Mateus. Jesus tinha acabado de expulsar um demônio. De uma pessoa que estava muda. Não era isso? Endemoninhado, cego. Ele era o que? E mudo. O que que ele era? Endemoninhado, cego e mudo. Pronto. Ó. Ele estava possesso. Jesus chega, tira esse mundo. E os fariseus disseram. Jesus está expulsando ele por Beuzebú. Olha para cá. Quando eles disseram isso, Jesus olhou e disse. Ah, coloca o 39, Jorge. Olha o que ele diz assim. Há geração má e o que mais? Adúltera. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. E tem crente que às vezes se zanga comigo. E não é o caso dos pastores aqui. Mas tem até pastor que se zanga comigo. Quando eu digo que é o cão que está na boca dele. E eu vou te mostrar hoje na Bíblia. Quem é sujo é Satanás. Quem é imundo é Satanás. E ele anda só procurando uma brecha. Observem o que ele disse. Jesus acabou. Olha para cá irmão. Para tu entender o mistério. Jesus acabou de curar um homem que era o que? Endemoninhado. Jesus acabou de curar um homem que era o que? Mudo. Jesus acabou de curar um homem que era o que? Aí a multidão glorificando. A multidão exaltando. Olha esse aí é o filho de Davi. Esse é o rei dos reis. E na mesma hora. Os fariseus. Com medo de perder a popularidade. Perder os aplausos. Aí eles disseram. Ele expulsa demônio. Aí Jesus disse. E como é que diabo luta contra diabo? Eu não estou do lado do diabo gente. Eles estavam dizendo que Jesus estava do lado de quem? Do diabo. Agora.